Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente veio gravar um vídeo especial para falar de sérum e mais especificamente do sérum da Lambena com vitamina C para o nosso rosto. A gente sabe que agora está uma moda e a Nivea lançou o Anticinais Noturnos Vitamina C+, que a gente já está usando aqui nos nossos cuidados, mas no sérum para mim é novidade. A Lambena fez contato comigo, quem me acompanha aqui no canal me mandou alguns produtinhos para testar e o sérum é um desses que a gente vai falar agora, tá? A minha pele eu não fiz nada, acordei e vim aqui para a gente abrir juntas e usar a primeira vez esse sérumzinho aqui de vitamina C. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a embalagem como ela vem, tá? A Lambena é uma loja do AliExpress, então os produtos vêm super embalados, vocês não precisam se preocupar com isso. E a gente vai abrir agora juntas. A caixinha vem aqui, ele vem com um selo oficial da loja, essa aqui é a marca própria deles, tá? E a gente vai abrir com todo o cuidado, porque eu não gosto de estragar a caixinha. Vamos ver aqui, vocês sabem que eu tenho muita prática para abrir produtos, ó, tá vendo? E aí o sérum vem nesse tamanho, aqui gente, eu acho que vem 15, vem 15 ml de produto, ó, tá vendo? A embalagem super bonita. E aí, vamos ver, ó, conta gotas. Todos os serums que eu testei, ele vem com esse sistema de conta gotas, tá? Deixa eu contar um pouquinho do sérum antes da gente fazer aqui a primeira aplicação. Eu, a primeira vez que eu usei sérum, em breve vai ser um vídeo no canal falando de todos os serums, mas resumidamente, eu comprei do AliExpress da marca da Bioarco. Bom, pra mim sérum é fundamental nos cuidados da pele, por quê? Porque ele parece que ele dá, ele, além de hidratar a pele, ele vai preencher as falhas do teu rosto. Sim, gente, ele preenche as falhas do teu rosto. Então, ele é o ideal para ser usado pela manhã, pela noite, antes da maquiagem. Ele não é oleoso, vale muito a pena lembrar isso, que o sérum não cria essa oleosidade na pele. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei o Cronos da Natura, já tem vídeo aqui no canal, que ele era um sérum facial, ele se denominava um sérum. Eu testei esse produto por um período e eu tive que parar, porque ele me gerou espinhas no rosto, ele tava deixando a minha pele oleosa, sendo que a minha pele não é uma pele normal. Daí, pra mim, aquele produto oleoso, aquele sérum não serviu, tá? E todos os demais sérums que eu já testei, testei de marcas diferentes, não tinha essa sensação oleosa. Então, por isso eu acabo não denominando aquele produto como sérum. Então, hoje em dia, se vocês forem usar, vocês têm que saber que o sérum, ele é um produto fluido, ele não apresenta oleosidade na sua química, tu vai passar a pele, vai absorver, e ele vai dar uma vitalidade pra tua pele. Bom, esse aqui é especial, porque ele tem 20% de vitamina C. Uma vez uma inscrita escreveu pra mim, perguntando o percentual de vitamina C do produto da Nivea do creme noturno. Eu fiz contato com a Nivea, eles falaram que eram de 100%. E aí, até a inscrita disse assim, Roberta, não existe isso. No máximo é 20% de vitamina C. E eu me lembrei dela hoje pra falar pra vocês, porque eu vi aqui 20% de vitamina C. Então, deve ser isso que é aplicado nesses cosméticos pra gente passar na pele. Bom, então vamos lá. O vidrinho dele, ele não é vidrinho, tá? Ele é de plástico. Então, vamos ver. Eu, particularmente, gente, gosto de produtos que venham em vidro, porque a qualidade é melhor, tá? Mas, vamos testar aqui o produto. Bom, então ele já tem essa, ele já tem essa característica de ser um produto fluido, né? Então, ele vai deslizar super bem na pele e ele tem aí essa vitamina C. Então, passamos aqui em todo o rosto. Ó, vocês estão vendo? Antes estava sem nada e agora a gente foi aplicando esse cérebro. A sensação que eu tenho, gente, como eu já tinha comentado antes, que o cérebro vai preencher as nossas falhas do rosto. Então, eu gosto muito de usar ele, né? Depois de aplicar a minha água micelar, fazer aquela limpeza, eu venho com o cérebro, porque parece que ele vai selar a pele. Ele vai dar a hidratação na medida pra tu poder usar a maquiagem, pra tu poder dormir, pra tu poder descansar com os teus cremes. Eu gosto muito. Então, vitamina C de serum, que também é importante pra pele, a Lambena tem aí, a marca tem essa opção. Eles estão com desconto na loja também, tá? E na linha de serum. Esse serum aqui, ele custa em torno de nove reais. Então, bom, bonito e barato, que é aquilo que a gente gosta. Tem muita gente que vai escrever pra mim assim, Ah, Roberta, mas a gente não sabe a procedência. Não, não é assim. Hoje em dia, muitas pessoas ao longo do mundo compram produtos no AliExpress. Eles têm, se vocês forem pegar lá, eles têm um excelente número de vendas de produto. Tem lá na descrição como é que foi a experiência de compra com a loja. E, gente, a gente tendo a opção de pagar por produtos bons e mais baratos, né? Eu acho que é acessível a todo mundo. Então, hoje em dia não se tem mais propaganda, porque eu entendo também que os empresários brasileiros pagam muito pra trazer produtos pro Brasil pra revender pra nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que usar produtos bons de acordo com o nosso bolso. E também tem a opção do que é vendido lá fora, que aqui eles vendem por um preço super exorbitante. Então, a gente vai testar mais esse produto. Eu gostei bastante. Olha a sensação. Vocês estão vendo que a minha pele, ela não fica oleosa. O produto, ele absorve muito rápido. Gostei bastante. Gostei bastante. Vamos ver quantas aplicações aqui esse produto vai estar rendendo, tá? Vou deixar aqui na descrição para vocês da loja da Lambena, mais especificamente desse serum aqui facial, que eu gostei bastante. Pra vocês terem uma ideia, na caixinha vem todos os benefícios do produto. Vem aqui o que é utilizado no serum. Então, eles, nesse sentido, assim, eu acho que eles são bem claros, tá? E o serum aí é uma novidade. Tô gostando muito de usar ele. E não precisa ser caro pra ser bom. Eu acho que a gente tem que ir equilibrando aí. Já que esses cosméticos, dermacosméticos, a gente sabe que não é nada barato. Mas um serum facial de nove reais, eu acho que tá dentro do bolso aí, pra todo mundo testar e tá aderindo aí aos cuidados diários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma experiência de compra de serum, pode deixar aqui na descrição pra mim, que eu respondo pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.